Olá, estamos de volta com informações sobre a viagem do presidente Michel Temer ao México para participar da reunião de cúpula entre os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Na manhã desta terça-feira, o presidente se encontrou com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, na pauta Acordos Bilaterais para o Fortalecimento das Relações entre os dois países. Depois da reunião, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa. Veja como foi. Acabei de ter uma reunião com o presidente Pinheira, ontem estive com o Pinheira, como vocês sabem, e interessante como esta providência de fazer a conexão do Mercosul com a Aliança para o Pacífico e está dando resultados muito objetivos na relação Brasil e os países da Aliança do Pacífico. Agora ainda tratamos do Tratado de Livre Negociação entre Chile e Brasil. Os nossos ministros estão empenhados nisso e acho que este é um dos primeiros resultados desta aliança entre o Pacífico, a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Qual o que está de concreto desta conversa do senhor com o presidente? Esta possibilidade da Aliança da Livre Negociação, Livre Comércio entre Chile, aumentar o Livre Comércio entre Chile e Brasil. Acho que isto é muito fruto, volto a dizer, desta conexão entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. A expectativa do senhor para os BRICS, presidente? A expectativa do senhor para os BRICS agora? Muito positiva, muito positiva. Nós temos, eu tenho uma bilateral com o presidente Xi Jinping, onde vou tratar mais uma vez da questão da carne, frango, suíno, etc. Possivelmente com o presidente Putin, também tratando do mesmo tema. De fora parte as questões gerais que são tratadas na própria reunião do BRICS. Presidente, de que maneira o senhor diria que esta inserção internacional comercial do Brasil pode melhorar com esta cúpula Aliança do Pacífico, Mercosul? Olha, pelo que nós estamos verificando, veja, desde o dia de ontem, né? Acho que vocês até ouviram o presidente Penha Neto, né? Muito entusiasmado com esta aliança. E nós temos uma determinação constitucional, no artigo 4º da Constituição Federal, que diz que toda política pública brasileira tem que se direcionar no sentido de fazer uma aliança latino-americana de nações. E é o que nós estamos fazendo. Presidente, agora em termos de produtos e mercados, o que mais interessa para o Brasil na aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico? Produtos e mercados, o que mais favoreceria o Brasil? Olha, petróleo e produtos alimentícios, né? Ainda ontem, convenhamos, parece uma coisa banal, mas não é. Nós, com o presidente Penha Neto, nós pleiteamos o aumento da cota de venda de frangos. Nós temos uma cota de 300 mil toneladas. Nós pleiteamos, ele ficou a examinar. Assim como nós evidenciamos a ele a possibilidade de importar feijão, que produzem muito no México, e eles importarem o nosso arroz. Esse são temas bem objetivos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente ao México para participar da reunião de cúpula entre os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.